A Cônia A Cônia Espere a Tessaiga na porta Que pressa A Cônia A Maldita A espada Tessaiga vai dizer que ele entre aqui quando for A mão dele está muito fria Aguente o crime Não lhe acha Aguente E não lhe acha E não lhe acha A Cônia A Cônia A Cônia A Cônia A Cônia A Cônia